Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu caducando, ela gêmea Virada de ano, eu caducando, ela gêmea Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, fudendo, fudendo É isso, é isso, ó Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco tô sentando, sentando Dia vinte e cinco você senta de novo Dia vinte e cinco tô sentando, sentando Dia vinte e cinco você senta de novo Senta de novo Senta de novo Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Pirada de ano, eu caducando, ela gemela Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, fudendo, fudendo É isso, é isso 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando, sentando Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando, sentando Dia 31, você senta de novo Senta de novo Tchau, tchau, tchau